A importância da área contábil é reconhecida em todos os setores públicos ou privados. Nós do Metanoia participamos do encontro dos conselhos de todo o país. Um momento muito especial na vida de cada um de nós, com os nossos co-irmãos do Nordeste, onde estamos realizando aqui na Bahia um momento singular, onde sim congregamos e agregamos os nossos colegas de todo o Brasil. O S-Menecon foi marcado por sucesso. Nós tratamos aqui, durante a quinta-feira, o dia da sexta e hoje, de temas de altíssima relevância, discutimos as normas internacionais, que hoje está extremamente em voga na contabilidade, discutimos a contabilidade digital. É uma grande satisfação para todos nós, depois desse trabalho, que houve a dedicação de todos os estados do Nordeste, e estamos vendo que realmente os resultados são bastante positivos. Só emoções, décimo Enecon, momento único, momento de interação, de alegrias, de sofrimentos, mas de força e determinação na vontade do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigada à classe contábil, nordestina, baiana e brasileira. Muito obrigada. A importância da área contábil foi evidenciada pelos profissionais de todo o Brasil.